Salve garoto! Salve garoto! O Anderson Santos e Cris com mais um vídeo pra vocês! E eu quero falar pra vocês, que é o tema desse vídeo aqui Três passos pra vocês virem pros Estados Unidos Que vocês tem que fazer logo, senão vocês não vêm nunca pra cá E aqui é bom demais e tá faltando vocês aqui Venham pra cá, venham pra cá E é isso aí pessoal, bora pro vídeo É isso aí pessoal, então vamos lá Eu tô indo de carro aqui com o Cris Lá no mercado E eu quero falar pra vocês aí pessoal Que existem três passos que vocês tem que seguir Pra chegar aqui nos Estados Unidos E foi o que eu descobri também Que eu também não sabia deles E pesquisando na internet, pesquisando aqui, pesquisando lá Eu acabei encontrando alguns youtubers Que ainda existem aqui nos Estados Unidos E com eles eu peguei as informações pra gente conseguir chegar aqui Aí eu orei bastante, pedi pra Deus abençoar e deu tudo certo Hoje a gente tá aqui Qual que é o primeiro passo pessoal O primeiro passo é tirar o passaporte Se vocês não tiverem o passaporte Vocês não conseguem sair do país E o passaporte ele é como se fosse um RG Seu aí no Brasil Uma carteira de habilitação, né Ele é uma identificação E ele serve pra quem vai sair do país Pra quem vai ficar fora do país Seja Estados Unidos, Canadá Vai pro Japão, vai pra China Você precisa de um passaporte Se você não tiver passaporte Não tem como você sair do Brasil Então o passo 1 É Você entrar aí No site Que eu vou ver se eu deixo o link aí Abaixo Pra vocês agendar O dia de vocês tirarem o passaporte de vocês Como eu fiz isso pro Cris Pra Mica também Aí você tem que pagar uma taxa Eu não recordo qual era a taxa na época Eu creio que seja em torno de uns 140 reais A taxa por passaporte Beleza? Eu não sei se atualizou isso aí no Brasil Não sei qual é o valor hoje Creio que deve ter subido de dois anos pra cá Alterou, né? Então assim, esse é o passo 1 Pra você sair daí do Brasil Você tem que ter o passaporte Então vamos lá, pessoal Né? Se empolga Vale muito a pena sair do Brasil Ou ir pro Canadá Ou ir pra Portugal Também tem muita gente na Austrália Sabe? Não é só Estados Unidos Então se você não tiver a chance de vir pra cá Não tiver conseguido tirar o visto Né? Pra entrar no Canadá ou nos Estados Unidos Você pode ir pra outro lugar Não tem só Estados Unidos que dá certo não De repente o Brasil tá ruim E você precisa de continuar a sua vida E sua jornada em outro lugar Tenta sair daí Vai pra algum lugar Certo? Deixa eu perguntar pro Cris aqui O que você acha dos Estados Unidos, Cris? Esse tempo que você tá aqui Tem dois anos Então você tá bom aqui? Tá ótimo, né? Coisas que eu queria ter no Brasil Não tive a oportunidade Quando eu cheguei aqui eu consegui Porque, né? Tudo mais barato Mais fácil de conseguir dinheiro Então Recomenda, né? É, com certeza E aqui a gente tem mais condições Né, pessoal? Assim Como é que tá o seu inglês hoje, Cris? Ah Não falo fluente, sabe? Mas Pra comunicar bem com as pessoas Eu já consigo A escola Me ensinou muito Fez curso no Brasil também Mas aprendi muito mais aqui E hoje em dia já tá bom pra Conseguir conversar Com alguém que fala fluente Se você for conversar no telefone Com alguém atender o telefone Você consegue entender tudo Que a pessoa fala no telefone? Consigo Não é fácil Isso, e quantos anos a gente tem aqui? Tem dois anos e? Dois anos e uns dois Um mês Uns quatro meses Por aí E pra você ver, pessoal A gente aqui Nesse período Acho que é pouco tempo, né? Eu não aprendi muito inglês Assim Meu inglês é mais pra Me virar no dia a dia Nas obras, né? Falar um bom dia Uma boa tarde Eu vim instalar o piso Onde fica o local Que eu vou instalar Então assim Eu sei me Me comunicar Se eu for no No McDonald's Eu consigo pedir ali Um milkshake De morango Que morango é strawberry, né? Eu aprendi Há pouco tempo Antigamente eu falava Strambel Todo mundo ria Quando eu ia pedir Um milkshake de morango Mas aprendi a falar direitinho E assim Algumas coisas, né? Que a gente no dia a dia Vai descobrindo mesmo, pessoal Até um pouquinho de espanhol também Eu já tô falando aí Mas pouca coisa mesmo De um básico E é isso aí Eu não quero fugir do tema do vídeo Que é Os três passos Então o segundo passo Seria você Tentar o visto O visto americano Tendo o passaporte em mão, pessoal Vocês entram no site lá Do consulado americano E só com o passaporte em mãos Vocês vão conseguir aí Da entrada No visto americano, né? Tem que agendar A data também Só que vocês vão ter que preencher Um formulário Que se chama DS-160 Esse é o formulário Que vocês preenchem Pra tentar o visto americano Aí se você No meu caso Como tinha três pessoas E eu que sou Que vai Iniciar a viagem Eu que planejei toda a viagem E a gente vinha Pra turistar Na Disney, né? Eu ia tirar o visto B1, B2 Que é o visto de turista Que pode ser Pra negócios também B1 é pra turista E B2 é pra negócios Eu posso fazer os dois, né? Então eu tentei Tirar o visto E eu segui um passo a passo De um vídeo Que eu vou deixar também O link aí Na descrição Desse vídeo Que eu mesmo preenchi O formulário DS-160 Sozinho, né? Com as instruções Desse vídeo Que eu vou deixar Pra vocês aí E muitas pessoas Também no YouTube Me encorajou A eu mesmo preencher Que tem gente Que paga uma assessoria Paga pra alguém Preencher o visto Preencher a DS-160 E eu optei por não pagar Eu assisti o vídeo Aí umas quatro Cinco vezes Antes de eu Começar A preencher Pra mim Adquirir uma confiança, né? E foi dessa forma aí Eu preenchi tudo bonitinho E depois eu pedi Pra minha esposa e meu filho Conferir comigo Quando tava tudo preenchido Começou primeiro pelo meu Pela minha folha Lá do preenchimento Depois eu coloquei A Mica A Michelle, né? E por último Coloquei o Cris E a nossa intenção Era ir pra Orlando Pra conhecer os parques Da Disney Na Flórida E foi o que a gente Realmente fez A gente veio turistar mesmo E foi muito fácil Beleza? E... Bom A nossa vida mudou Depois disso aí Esse é o segundo passo Pessoal O terceiro passo Seria Comprar as passagens aéreas E vir pra cá Pros Estados Unidos E viver essa vida Que a gente tá vivendo Que muitos brasileiros Estão vivendo aqui Entendeu? E assim Depois que você chega aqui Você tem a opção Também aí De estender o seu visto Você pode se matricular Numa escola E... Depois de uns três meses Você vai estender O seu visto Pra visto de estudante E aconselho vocês Fazerem isso Pra vocês não ficarem Aqui fora de status Aí enquanto um trabalha O outro pode estudar Aprender inglês E tem essa opção aí Pessoal Beleza? Então esses três passos Eu fiz esse vídeo aqui Rapidinho Mais pra Colocar um vídeo no canal Pra não deixar o canal Sem vídeo Pra empolgar vocês Que estão me seguindo aí Estão chegando Novos seguidores aí Eu agradeço Cada um de vocês E a minha intenção É abrir a mente Das pessoas aí No Brasil Na cidade de São Paulo De onde eu sou Ou em outros estados também Porque às vezes a gente fica Eu sei como é que é o Brasil A gente fica meio que Sem direção O Brasil sofre altos e baixos Mais baixos do que altos Pra gente Que veio da periferia Então a gente fica procurando Uma... Quando a gente tem A oportunidade de ter Um dinheiro na mão A gente fica sem saber O que a gente vai fazer com ele E... Tentar uma coisa fora Uma coisa fora do país Acho que seria Uma boa opção aí E eu quero trazer Essas ideias aí Mais pra... Pra diversificar Pra vocês aí Pra dar uma ideia Diferente pra vocês aí Tá ok? Então é isso aí Acho que a gente já falou O que tinha que falar aqui Um pouquinho um pouco Um pouquinho um pouco vocês aí Até com a ideia do Cris De falar inglês por aqui E é isso aí pessoal Obrigado por terem assistido o vídeo Até aqui A gente tá enrolando bastante Se inscreve no canal Vamos fortalecer aí Que tem muita informação Pra poder passar pra vocês Eu tenho pouco tempo Aí o tempo que me... Acaba me sobrando aqui Na direção do carro e tal É o que eu aproveito Pra poder gravar um vídeo Pra vocês aí Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beleza Cris? Falou Vamos lá Até mais E até mais